Eita meu povo, mal saí na Regis e já tinha dois princípios de desmoronamento ali. Essa noite passou, a Gabriela, minha filha, passou a noite aqui nessa fila parada, parada, parada. Fiquei em pânico sabendo que ela tava aqui sozinha, meu Deus. Gente, tá acontecendo um milhão de desmoronamentos. Ó, o KM61, o terceiro. Santo Deus poderoso. E olha, gente, olha o tempo. Ai, meu Deus, agora me deu até medo, pai. Sabia lá o que vai aguardar nós aí pra baixo? Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. A natureza anda muito brava. É a culpa do próprio ser humano, né? Mas é triste de ver. É, galera, viagem difícil à frente. Mais notícia boa. Deixa eu apresentar pra vocês a Ikeoption, que é uma plataforma de negociações onde você vai poder ganhar dinheiro em tipo de moedas. Investimento mínimo de um dólar, você faz da negociação de forma segura, investindo em qualquer quantia. Então não pense que precisa ter um monte de dinheiro pra você começar essa negociação da Ikeoption. Que não precisa, tá bom, gente? A gente, ó, principal, você não precisa comprar 20 pontos. Basta você prever se eles vão subir ou se eles vão descer. E o mais legal, você pode usar o multiplicador. Resumidamente, em outras palavras, a Ikeoption que dá o dinheiro pra essas negociações. Vamos fazer um exemplo. Se você tá investindo agora 10 reais, usa o multiplicador, automaticamente a dívida vai aumentar e você não vai perder mais do que os 10 reais que você investiu. Resumindo, a Ikeoption multiplica o seu dinheiro. E pra você, que assim como eu, é novato nesse ramo de investimentos, a Ikeoption disponibiliza uma conta prática pra você. 10 mil reais pra você treinar uma estratégia de jogos. Cadê? Olho ligadinho no mercado. Então, vem pra Ikeoption agora. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês também fixado nos comentários. Nossa, árvore caída, trânsito, caos, gente, caos, caos, caos. Misericórdia, Senhor. Eu vou deixar pra vocês aqui alguns vídeos que eu recebi ali. Eu não gosto de mostrar essas coisas ruins, mas fica como forma de alerta, né, pessoal? Porque a estrada tá ficando... Não é só acidente, não é só isso, não é só roubo. Tudo que a gente passa na estrada. Também tem a questão da natureza também, que ela quando vem, vem muito brava. E olha ali, gente, a fila tá parada. Lá nos guarda, ó. Eles interromperam a fila ali. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vamos ver até onde que vai ali, galera. Vamos ver. Vamos dar uma acompanhada aqui. O ministro da Ikeoption. Os guarda interrompe, né? Eles seguram a fila aí. Porque... Ali, ó. Tô vendo que salve a ágil ali. Pra não impedir que, de repente, que Deus lhe precise a... O SOS de pedágio, ele saia pra... Pra se fazer socorro, pra ajudar, né? Então... É sempre melhor evitar. Ô, Deus. Que Deus, que Deus. Senhor, que Deus. Diz a minha amiga ali, a Lene. Da Corte de Nonce. Diz que ontem de noite, távamos jogando o diesel aqui, tá? Tavamos jogando o diesel aí pra frente. Ó, na barra de tudo. Não basta, né? Não basta todas as desgraças que tá acontecendo. Aí tudo bem. Se tira da mãe, não tem coragem de fazer isso pra se beneficiar, né? Pra poder... Pra poder lucrar em cima, roubar, saquear. Meu Deus, meu Deus. Isso aí não é coisa ser humano, não, gente. Isso aí não é coisa ser humano. Isso que eu falo, ó. Eu não tenho coragem de fazer... De arriscar vindo tanto pai de família fazendo esse caminhão, né? Pai, mãe, filho. Aí tem todo tipo de gente, né? Tem todo tipo de pessoa aí dirigindo o caminhão. Tem todo tipo de sonho, tem todo tipo de necessidade. Olha direito aqui, ó. Olha isso. Meu Deus poderoso. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Já era o meu descarrego, tá? Já era. Não tem o que fazer, não. Vocês acham que vai ter condição dele. Ele vai chegar, descarregar. O horário do umbigo, ó. Minha realidade agora é me proteger. Meu Deus, meu Deus. Então, minha mãe disse, ah, deixa a menina assistir aí, que essa espécie tá tão pesada. Mas não precisa nem ser motorista pra sentir. Olha isso. Meio gripada ainda. Meu Deus. Não, e só bem que a Gabriela passou a noite nessa pila. Vocês têm noção? Sim. E como o coração de mãe ficou, ó. Vocês têm noção ver minha filha aqui? Sim. Ô, Deus. Eu fiquei empurrântico lá. Eu tava lá na 116. Chovendo também. Parei até lá na nos guarda. Antes de descer a serra da noiva. Parei. Vocês viram, né? O tamanho da fila, ó. Meu Deus. Meu Deus. Parei na nos guarda pra descer a serra. Até o policial veio falar comigo, pro federal. E ele disse, realmente, dá um tempo aí, que a polícia tá pesada aí pra lá. A gente tá meio perigoso hoje. acontecendo um monte de coisa. Ele falou até em alguns lugares. Eu falei, é, vou dar uma meia horinha, dar uma esticada na canela. Falei assim. E depois eu desço. Aí, conferir pneu e tudo mais. E eu tô... com essa gripe ainda, né, gente? Deus o livre, né? Vamos lá, né? Vamos lá aqui. Ô, Deus. As vinhenturas ficam, ó. Ficam sinalizando, né? Ele tá indo pra trás, tem que ir, porque a fila vai aumentando. Já notei duas vezes esse caminhão aqui. Dá uma... Nossa! Olha ali. É, ó. Dímido, chuva. É só passar esse momento. Não desejo isso pro meu pior inimigo. Não desejo. Olha ali na frente. Olha ali na frente. Ai, gente. Não é à toa que a Gabi passou a noite aí, meu Deus. Vem se a Gabi tem caminhoneta. Eu morro de medo, ó. Morro de medo. Porque no caminhão, a gente querendo ou não, a gente fica um pouco mais segura. A gente fica mais alto, né? Olha o barro. Olha. Senta, ó. Senta, ó. Vamos sentir isso. Nossa. Só Jesus a nossa causa, né, povo? Só Jesus a nossa causa, hein? Aqui é cada um por si e Deus por todos, né? Na estrada é isso aí. É M51. Desse jeito. Olha aí, passando a ponta da represa. Eu não sei se não foi aquela carreta ali que caiu lá embaixo da ponta, gente. Eu não sei. Quer ver o pessoal postar que essa semana caiu uma carreta ali na represa. E dá pra ver sentido Curitiba bem no início da cabeceira da ponta ali que tá derrubada. Misericórdia. Tá acontecendo muita coisa ruim. Olha, galera. Deus me livre. Imagina o susto que aquele caminhão levou pra parar lá, ó. Misericórdia. A empresa que é da Retons. Oh, meu Deus. Esse caminhão do Everton. Ai, sorte. Tá só ali. Só saiu da estrada. Não aconteceu nada, meu Deus do céu. Olha, galera. Como é que tá aqui, ó. Olha o ônibus. Quase se matando na frente da carreta. Ai, abençoado. Meu Deus, gente do céu. Tira a moto da chuva, rapaz. Água. Pessoal. Ó. Entra em tapeceria aqui em Bú. Vocês têm uma noção da chuva. Já são duas e meia. Olha isso. Será que tá o caso no Centro Paulo? O horário já era. O horário já se foi. Agora, meu filho. Tá na mão de Deus aí. Misericórdia. Sorte que eu tô indo pro interior. Meu Deus. Imagina atravessar o São Paulo hoje. Meu povo. Meu povo. Meu povo. Nossa. Misericórdia. Misericórdia. Aí, ó. A autopista tá quebrando o canteiro central aqui, ó. Pra liberar pros veículos que tão subindo. E alguns que já passaram. Vá pra frente também tão quebrando pro pessoal descer, tá? Não tem previsão de liberação. Tem vários carros soterrados. Carreta soterrada. Desmoronou todos os morros. Sentindo Curitiba. E descendo também, tá? Então, não tem previsão de liberação. Tô sem sinal de telefone. Ok? Quem tiver que não vem pro lado da serra, não. Já não tá subindo nem descendo. Tamo tudo preso. Sem sinal no meio da serra. Várias vítimas, sim. Tristeza, cara. Tristeza. E caindo no mundo dela. Mundo dela. Foda, cara. Quero ver os caminhões conseguirem retornar aqui, cara. Não vai ser fácil. O bagulho tá louco ali pra trás, viado. Tomar cuidado. Um monte de pedra na pista. Vai. Uhul. Vai, que loucura. Esse aqui é o ponto. Da tragédia. Esse aqui é o local. A gente encontra uma primeira carreta aqui. É a segunda carreta. Que esse motorista ainda fez o L. Isso aqui é tudo piso. E aí, que foi. Tchau. 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 E aí